A CIDADE NO BRASIL Pois isto vai te alegrar um pouquinho. Agora aperta. Eu adorei, papai. É mesmo? É? Também te adoro. Agora vai e aproveita seu aniversário, tá? Seis, sete, oito, nove, dez. Ah! Eu sou um monstro! Ah! Cadê todo mundo? Eu vou pegar vocês. Onde vocês moram? Eu vou pegar. Ah! Vou pegar vocês. Ah! 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 Tchurch! Tchurch! Church Você voltou Chega Por favor, cadê o Gage 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 H